Bom pessoal, eu vou ensinar como é que faz para utilizar essa ferramenta do ECA aqui, que é o Knowledge Flow. Primeiramente você vai entrar no ECA, para a interface padrão D, e vai utilizar o Knowledge Flow. Clicando aqui. Eu estou utilizando a versão antiga 3.7.10, porque é a versão padrão que a gente utiliza aqui no nosso laboratório. Então eu vou abrir o Knowledge Flow, e ele vai abrir essa tela em branco aqui. É muito parecido com a versão atual do ECA. Vou abrir ela aqui. A versão atual do ECA também tem esse esquema de Knowledge Flow, só que a interface dele é mais bonitinha. Os mesmos data sources, os mesmos escamas, então eu vou ensinar no antigo. Se você aprender no antigo, você também aprende no novo. Beleza? Então o primeiro passo que você vai fazer aqui, ele vem aberto assim, e você vai escolher os data sources. No caso aqui, tem vários data sources que você pode utilizar, inclusive o MATLAB Loader aqui. No caso do MATLAB Loader, ele é uma função que retorna uma matriz. Você vai colocar aqui dentro, olha, ler um arquivo do MATLAB contendo uma matriz única no formato ASCII. Então, ah, não é uma função, é verdade, é uma matriz, é um arquivo, provavelmente um .mart. Eu não fiz esse teste aqui ainda. Deixa eu ver aqui mais... Bom, eu acho que dá pra mim fazer esse teste aqui. Vamos ver o que a gente pode fazer. Vamos ver que sim. Vamos ver que a gente pode passar pra o nosso linux. Vamos ver a nossa matriz. Deixa eu ver que não vai tirar de que matriz que eu posso te arreglar. Bom, posso pegar a que é uma matriz, que é uma céu na verdade. Deixa eu ver uma céu, ah não, melhor, eu tenho aqui o WTR, que é uma matriz, ou melhor ainda, eu vou pegar o WTR, que é uma matriz completa. Olha o w Wrestle decidir. E é o QTR, eu vou pegar o WTR. Vamos pegar o WTR, que é o WTR, que é o WTR, que é o WTR, que é o WTR. O que eu estou mostrando a vocês não é isso, o que eu quero mostrar para vocês é o arfloader, então você tem um arquivo de arf já, de formato para acertar, quando você vem aqui, seta, vou procurar o teu arquivo arf, vou pegar meu curso de treinamento, vou adicionar, depois que você vai pegar, eu vou fazer um processo padrão de treinamento, pede uma rede neural, vou usar o vendedor forest, então o próximo passo para você desse modelo aqui é meio que padrão, você sempre vai ter que seguir esse modelinho, se você quiser outros exemplos também, existe aqui nesse quadradinho outros modelos pré-setados que você pode seguir também, tem que ter explicadinho e tal, mas o que eu vou fazer aqui? Bom, vamos lá, class assigner, esse cara aqui é o que vai dizer qual que é a coluna do teu dado que vai ser um, vai ter um tipo, vai ter um tipo, qual que coluna vai ser considerado como classe, tem que ter comunidade, e aí você vai conectar eles dois, nesse caso aqui, com o dataset, certo? ele sempre dá dicas aqui dentro do que ele pode conectar e não pode conectar, nesse caso aqui, ele pode conectar com o dataset, né, e tinha aquela opção de instância, a instância eu não utilizei, não sei o que serve, né, mas nesse caso aqui é o dataset, aqui o que você vai fazer, ele vai ler o arquivo lá e vai dizer pra mim quais que são as classes que tem naquele arquivo, naquele arquivo, naquele arquivo, certo, agora eu vou colocar o classificador que eu vou utilizar, vou utilizar o MLP, de novo o dataset, opa, ah não, desculpa, não é o dataset primeiro, é o test set marker, ele vai dizer que esse conjunto de dados que está entrando aqui é um conjunto de dados de test, test, eu vou atribuir o test marker, e vou atribuir o test set ao multilater set, existe a possibilidade de você fazer no caso, ah, eu quero fazer o, o, é, aliás, isso aqui não é o test, é o treinamento, training set marker, você vai utilizar o test set, conectar aqui, training set, conectar aqui, né, ok, agora, mas agora eu quero colocar o, para você ver a conexão, fica muito bem, eu quero colocar o test set, então como é que você vai fazer, você vai fazer o mesmo procedimento, aqui ó, você vai pegar um artloader, né, um classassigner, aqui ó, aqui ó, aqui ó, mas vamos conectar eles, o, é esse term aqui, né, vamos conectar eles,enter, seパimentar ele aqui, ó, como é que aqui ó, E aí Depois eu vou digitar O teste para o teste Dá um OK Eu vou atribuir o dataset O dataset A classe também É igual Isso O dataset novamente O teste marca Atribuindo esse cara Com um conjunto de teste E enfim Mas agora eu quero visualizar os dados Beleza Então você vai pegar Depois desse cara aqui Vai utilizar o componente classifier Porque esse aqui é um classificador Classifier performance evaluator Aqui E você vai passar para ele Bad classifier Certo? Vou colocar ele para cá Bad classifier Então Então Você vai colocar aqui Os visualizadores No caso TextViewer TextViewer Para você visualizar os resultados padrão Daquela forma convencional Com os dados Você pode configurar No caso aqui No classifier A quantidade dos usuários de execução As métricas de avaliação As métricas de avaliação Que vão aparecer lá no TextViewer também Né? Aí o report Size Aqui Aí tu vai Ver esse TextViewer aqui Depois que você montou esse esquema aqui Até o TextViewer aqui É suficiente para a gente visualizar os resultados do Do treinamento Né? Com esse workflow Vou dar um play Aqui embaixo Ele vai Passar tudo Todas as etapas Né? Se tiver alguma etapa que está demorando mais Ele vai dizer aqui Executando Né? Enquanto não tiver No Lightflow Ok Ele não terminou de executar Depois que ele executou Ele vai clicar no segundo botão E vai mostrar um Show Results Ele vai ter aqui O No caso Os conjuntos O resultado do treinamento Com a rede MLP Tá? É Você pode configurar os parâmetros Da rede Clicando duas vezes acima do componente Então Aí você quer ver o No caso Quer ver a Curva Rock deles Vamos ver Ahm Da performance Shire Acho que é esse aqui É esse aqui E aí você vai Em vez de botar o O componente O componente de teste Você vai colocar o Threshold Todo aqui Ó Tá? E aí você vai executar de novo Vamos limpar aqui só O conteúdo O conteúdo Da Text review Certo Executando 0g Vamos ver o gráfico Fazer esse gráfico da curva rock deles Tá? E novamente Os resultados Tá? Tem outros componentes aqui Que eu não vou mostrar agora Mas você pode ir testando ele Procurem também na internet Como ele faz Mas são componentes que você pode salvar Isso aqui Nos exemplos aqui Você tem É Como que você faz Para salvar os arquivos Os gráficos No arquivo Tá? Então você tem essa opção Para salvar esse cara aqui É só clicar no botão de salvar No logzinho E pronto Então é isso aí pessoal Até mais